Olá, meu irmão, minha irmã, feliz ano novo, feliz dois mil e vinte e três a você e a sua família e sejamos muito bem-vindos pra nossa homilha diária. Primeiro de janeiro, a igreja celebra a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus, que dia lindo, que dia abençoado, celebrar Santa Maria, Mãe de Deus, iniciar um novo ano e completarmos o ciclo da oitava do Natal. A partir de agora na liturgia, nós vamos estar no tempo do Natal antes da epifania do Senhor, mas sejamos muito bem-vindos. E você que me encontra primeira vez aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, ative as notificações aqui no nosso canal, o sininho, deixa sempre o joinha, deixa sempre aí o like, isso é muito importante para o nosso canal do YouTube. Vamos então ao evangelho dessa solenidade e depois junto o padre também vai comentando um pouquinho as outras leituras desse dia tão bonito. A igreja proclama pra nós o evangelho de São Lucas, capítulo dois, versículos de dezesseis a vinte e um, e diz assim, naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Tendo o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino e todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, hoje nós estamos encerrando o tempo da oitava do Natal. O Natal que ecoou na igreja por oito dias, assim como temos a oitava da Páscoa, a ressurreição que dura oito dias até o domingo da misericórdia. O Natal, por ser uma solenidade extremamente importante, grande, por falar de um mistério tão grande de Deus, ele tem a oitava. Então, a gente celebra o dia, a missa e aí até o oitavo dia, né? Então, são uma semana que ecoa dentro dos nossos corações. E o ponto alto, então, da oitava do Natal, portanto, do mistério de Jesus, da encarnação de Deus, do Deus que se fez homem, é celebrado o seu ponto alto aqui, é coroado com a solenidade de Santa Maria, mãe de Deus. É isso que nós celebramos hoje. Esse título, esse dom, essa prerrogativa, esse presente de Deus, a Maria. Ela é mãe de Deus, mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o verbo eterno, a palavra de Deus que se encarnou, se fez homem e tem mãe. Mas aquele que tem mãe não é, não é o corpo de Jesus que tem uma mãe. Então, Maria não é mãe do corpo físico de Jesus. Maria é mãe da pessoa divina que se encarnou. Você não disse pra uma mulher, você é mãe do quê? Ela fala, ah, eu sou mãe daquelas duas pernas, aquele braço, não. Puxou pro meu marido, inclusive o nariz e a bochecha, mas do outro braço. Você é mãe de quem? Quem é mãe é mãe de uma pessoa. Maria é mãe de Jesus e ele é uma pessoa divina. É grande esse mistério que Deus tenha mãe, apesar dele existir antes dela. Mas ela é mãe, a maternidade divina de Nossa Senhora. Porque mãe de Jesus também, mãe da igreja, mãe de cada um de nós e de todas as criaturas humanas, Maria não é deusa, ela é uma criatura humana, mas que recebeu de Deus presentes, dons e prerrogativas que nenhum humano recebeu. Maria tem um contato, uma intimidade, uma proximidade com Jesus que nenhum ser humano nunca teve nem terá. Há uma profunda comunhão entre essas duas pessoas, entre Maria Santíssima e Jesus, o Deus que se encarnou e que mora no meio de nós. E aí então, através de Maria e com Maria, nós recebemos e pedimos a bênção de Deus para o ano que vivemos, para o ano que vamos iniciar e para que o Natal celebrado, o mistério da encarnação de Deus em nós, produza seus frutos. Por isso, a primeira leitura da liturgia, e eu tenho certeza que você vai participar da missa de Santa Maria, mãe de Deus, e encerrar a oitava do Natal, onde você estiver. Então, as igrejas estão celebrando, né, no sábado à noite, no domingo de manhã, domingo à noite. É essa liturgia para você cumprir com o preceito. E lá você vai ouvir a primeira leitura, de Números capítulo 6, 22 a 27, é a bênção sacerdotal, né, o senhor falou a Moisés dizendo, fala a Araão, que é o sacerdote e a seus filhos, ó, abençoar os filhos de Israel, Araão, abençoe assim, ó, o senhor te abençoe e te guarde, o senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti, o senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Então, a bênção sacerdotal de Araão, que é a igreja em muitos lugares, muitos padres, né, tem essa opção de fazer essa bênção solene no dia de hoje. Então, com Maria e através dela, pela intercessão dela, nós somos abençoados e ele volta sobre nós, a sua face, ele faz brilhar sobre nós, a sua luz e o seu rosto e o rosto de Deus é Jesus. Aí o Salmo vai nos ajudar a pedir que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. A graça e a bênção de Deus é Jesus e ele nos deu e nos dá a graça e a bênção que é Jesus através da Virgem Maria. E Maria é tão importante no processo da salvação, porque Deus assim a quis que fosse. A segunda leitura Gálatas 4, 4 ao 7 vai dizer, irmãos, quando se completou o tempo previsto, na plenitude dos tempos, no tempo de Deus, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher e aí vai dizer tudo o que ele fez por nós, nos fez para que recebêssemos através de Jesus a filiação adotiva. Jesus é o novo Adão, Maria é a nova Eva, recebemos a doação adotiva através de Jesus, Deus, nascido de uma mulher e quem é essa mulher? É a Virgem Maria e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito do seu filho que clama a Bá, o pai, paizinho, assim já não és mais escravo, mas és filho e se filho, herdeiro, tudo isso por graça de Deus, com Maria e através de Maria, a gente deixa de ser escravo para ser filho e se filho, herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros com Cristo, herdeiros do Espírito Santo, Maria que foi esposa do Espírito Santo de Deus, né? Que recebeu nela por primeiro e por antecipação essa plenitude daquilo que Cristo veio fazer, Cristo veio dar o Espírito Santo, mas ela já é cheia desse Espírito, ela ficou grávida desse Espírito antes de Jesus soprar o Espírito no Pentecoste, ela é a esposa do Espírito Santo e aí com Maria e através de Maria nós somos convidados encerrando o tempo da oitava do Natal e iniciando um ano a frutificarmos o nascimento de Jesus na nossa vida, o evangelho é tão bonito, né? Em Belém Jesus nasceu, Belém significa casa do pão, Beth Ellen, casa do pão, Jesus o pão da vida nasce na casa do pão, né? Para que a nossa vida, nosso coração, nossas famílias, nossa igreja, seja Belém, seja Beth Ellen, seja a casa do pão, mas seja uma casa do pão que tenha pão, que tenha Jesus, ele é acolhido como pão da vida e onde é que está o pão de Belém, né? Onde é que está o pão que faz Belém ser Belém? Está na manjedoura, portanto a gente é convidado hoje a olhar para a manjedoura vendo ali o pão da vida e a manjedoura é toda missa, né? Toda missa é uma manjedoura, é um Natal, ele desce do céu na terra, então todo altar onde é celebrada uma missa é uma manjedoura e nós somos convidados a ir ali, né? E aí diz o evangelho, naquele tempo os pastores foram às pressas a Belém, encontraram Maria José, o recém nascido, deitado na manjedoura, o anjo apareceu por primeiro aos anjos, aos pastores da madrugada, que nos campos tomavam conta dos rebanhos, e aí olha só que interessante, os pastores da madrugada, dos rebanhos, devido ao seu trabalho com animais, os pastores eram considerados pessoas impuras, presta atenção nisso, impuras, eram mal vistos pelo povo da cidade, era o trabalho que ninguém queria e era o trabalho que quem não conseguia trabalho nenhum conseguia aquele, né? Eram mal vistos também pelo povo da cidade, tanto, escute isso, tanto, que nem podiam testemunhar num tribunal, e no meio da noite eles estão lá em vigília, cuidando dos rebanhos, dos vários tipos de animais, também das ovelhinhas, e o anjo aparece a eles e diz, né? Eu vos anuncio uma grande alegria para vós, hoje nasceu para vós e para todo o povo, olha o que o anjo diz, nasceu para vós e para todo o povo, será uma grande alegria para vós e para todo o povo, porque os pastores também, eles não se sentiam parte do povo, eles se sentiam, se olhavam assim, impuros, desculpa, desgraçados, lascados, e Deus quando vem, o Natal é isso, ele começa pelos lascados, pelos mais pobres, por aqueles que não podiam nem testemunhar, ninguém nem os levava a sério, eram profundamente, pessoas profundamente excluídas, e é a eles que Jesus parece primeiro, então a gente pode dizer assim de algum modo, né? Os primeiros a terem contato com o Deus salvador, que se fez homem, que se fez menino, foram os pastores, de algum modo são os primeiros cristãos, é o nascimento ali da igreja, da fé, desse povo que na terra crê que Deus o visitou, isso é a igreja, e os primeiros, se a gente for ver no dom da fé, foram esses homens que tinham o pior salário, o pior emprego, que viviam na condição mais distante, com o pior olhar das pessoas, os últimos, eles não tinham moral, nem ânimo, nem cabeça erguida, nem para testemunhar no tribunal, nem para entrar num templo, e é ali que começou a fé, então é o nascimento da igreja que começou nesses mais pobres que o mundo exclui, e quando a gente olha para o Natal também, a manjedoura, toda aquela simplicidade, toda aquela pobreza, nós também, meus irmãos, somos convidados a ressignificar, reinterpretar, enfim, o lugar dos pobres na nossa vida, o olhar que temos para a nossa própria pobreza, às vezes, para a pobreza do irmão, para a pobreza das pessoas, né? E o anjo vai dizer, nasceu hoje para vós e para todo povo, é uma alegria para vós e para todo o povo, se nós soubéssemos, né, o quanto o coração de Deus é inclinado aos trabalhadores, aos mais pobres, a esses que tinham a pior renda daquele tempo, quando, quanto Deus olha com compaixão essas coisas, né? E no mistério do Natal, toda a pobreza e singeleza da manjedoura, do presépio, é um convite para nós também, não só acharmos bonito, mas queremos e queremos imitar. Sabe, meus irmãos, talvez um grande convite para nós esse ano, que se inicia, além de emagrecer, né? E crescermos na palavra de Deus, nas últimas homenagens, o Paz já falou lá do meu site, o Diário Espiritual, o plano de leitura bíblico que a gente fez para esse ano, ler a Bíblia e o Catecismo da Igreja em um ano, tá tudo lá bonitinho, para quem é membro do site, o resumo dos livros bíblicos, as formações que temos todos lá, mas quem sabe, junto com todos esses convites para esse ano, um convite seja a gente ser mais pobre, mais simples, mais desapegado, menos necessitado do luxo, do glamour, da ostentação, menos voltados para isso, porque às vezes a gente monta um presépio, vai à missa do Natal, mas no fundo a gente anda triste ou ansioso pelas coisas de marca, pelas coisas que custam muito caro, pelas coisas que custam duas, três vezes mais do que o outro que também faz a mesma coisa, né? Quantas vezes a gente passa por cima dos outros e submete a tantas situações, por causa de dinheiro, Deus nasceu numa manjedoura e na manjedoura teve rei, na manjedoura teve anjos, teve cânticos, teve uma paz, teve uma alegria, que às vezes em tantos palácios não tem, que às vezes na riqueza não se encontra, quantas pessoas estão vivendo esse fim de ano, Natal, Ano Novo, numa experiência de pecado, de devassidão, de vazio, de melancolia, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo os melhores pratos, talheres e mesas, mesmo tendo os passeios mais caros, mas ali não tem Jesus, mas achar tudo isso bonito também é um convite, Deus viveu pobre, então a gente não precisa viver desgranhento também, né? A gente precisa cuidar da gente, precisa ter o nosso conforto, precisa ter condição de fazer um passeio, tirar umas férias, claro, mas meus irmãos, sejamos mais simples, sejamos menos idólatra dessas coisas que tem a ver com o dinheiro, com ostentação, com a riqueza e não meçamos, não meçamos bênção ou graça ou amizade ou carinho de Deus por cada um de nós a partir dessas coisas, sabe? Existem pessoas que numa vida dura, simples, são profundamente cheias do Espírito Santo, de um gozo interior, de uma alegria e talvez você é assim, não se sinta menos amado, cuidado, visitado por Deus, porque a sua casa não é a casa que os outros têm, porque o seu carro não é o carro que os outros têm. Se a gente tem aquilo que o dinheiro não pode comprar, a gente já é muito rico, né? Mas talvez muitos estão entrando esse ano tristes, abatidos, ansiosos, achando que Deus não me escuta, não me vê, porque talvez você olha tanta coisa bonita, tanta coisa mais cara, talvez você não pode ter, mas quem diz que Deus não está com você porque você não pode ter essas coisas, né? Talvez muita gente olha para você e gostaria de ter coisas que eles, se tivesse para vender, comprariam, porque eles têm todo o dinheiro do mundo, mas o que você tem não tem para vender, é graça, foi Deus que te deu e você tem feito frutificar, então alegre o seu coração, hoje é noite, hoje é dia de alegria e todos os que ouviram o que os pastores contavam, ficaram maravilhados e Maria guardava, conservava e meditava no coração. Olha que duas qualidades, né? Duas potencialidades da alma tão necessárias a nós, ficar maravilhado, né? E meditar, então que nesse ano a Virgem Maria nos ajude a ficarmos maravilhados com aquilo que a gente escuta e vê da vida e de Deus no Evangelho, nas pessoas, nos fatos e nas coisas e ao mesmo tempo que ela nos dê essa capacidade, meditar dentro de si, saborear de novo na memória, na história, o Deus que está ali e são coisas da alma, não são coisas que se compram em prateleiras, não se tomam em miligramas, é a capacidade de ser maravilhado, porque ele é maravilhoso. Deus, eu espero mesmo em Deus assim, que você esteja entrando esse ano maravilhado com o que Deus tem sido pra você e com você e que nesse ano você deseje muito isso, ser uma pessoa capaz de se maravilhar, maravilhar-se em coisas como aqueles homens que se eles tivessem dinheiro e poder, tivessem estudo e riqueza, eles nem estariam lá. Essas coisas talvez os teriam protegido e excluído daquela noite. Portanto, irmãos, Deus nos visita no que temos, no que podemos e no que somos e também naquilo que ele nos permite. Tivessem esses homens aqui talvez dado mais certo na vida, eles não teriam vivido isso. Então, o Senhor é conosco também nas nossas derrotas, né? O Senhor é conosco também naquilo que a gente não alcança. Talvez você olha pra esse ano que você passou e você não alcançou muita coisa, mas talvez justamente porque você não alcançou é que Deus é com você, né? Então, sejamos gratos ao Senhor e aprendamos com Maria a meditar essas coisas no nosso coração. Os pastores voltaram glorificando, louvando por tudo que tinham visto, ouvido, né? E nós também vemos e ouvimos tanto da par de Deus que a gente possa glorificar Deus por tudo que a gente tem visto e ouvido. E aí diz, quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus. Jesus significa Deus salva, né? Como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Circuncidaram o menino, deram-lhe o nome de Jesus. Deus salva. Então, José e Maria aqui, a Virgem Santíssima, que cumpriram o protocolo da religião deles, do judaísmo deles, né? De circuncidar, de consagrar o menino. E nós também, nesse ano que temos pela frente, nós temos os nossos protocolos de católicos, né? Cumpramos com essas coisas e nisso tudo não deixemos de crer que nossa vida pode ser Belém, casa do pão. Não só casa do pão, mas a casa com o pão que é Jesus na manjedoura da Eucaristia. Então, vamos pedir hoje, então, a bênção de Arão sobre todos nós. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Santíssima, Mãe de Deus, a Imaculada, que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que ele faça brilhar sobre vós a sua face e se compadeça de vós. Que o Senhor volte para vós o seu rosto e vos dê a paz. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.